Música Pô Marcos, eu não sei nem como te agradecer, cara Se você não tivesse citado esse convite, sabe E ir até aqui comigo Teria que contratar um intérprete E chamar um intérprete que fale inglês É, Vitor, não é bem assim, sabe Eu não falo, eu sei que é um intérprete Basta que a pessoa fale inglês E todo mundo fala inglês Eu não Mas me conta aí, Vitor Você nunca viu ser padrinho? Vi sim, vi sim, mas Eu era muito novo Eu era muito novo e Eu e meus pais, a gente morava na Islândia ainda E depois que a gente voltou pro Brasil Eu nunca mais tive contato com ele Ó, até que a gente chegou bem cedo Se bem que aquele cara explicou direitinho como chegar aqui É verdade Se não fosse por você Eu não teria entendido nem ele, nem ninguém Eu devia ter aprendido inglês Para de chorar, vitor É, Vitor Você vai ver seu padrinho agora Meu pai contava cada história sobre ele Dizia que ele era um grande escritor E agora eu finalmente vou conhecê-lo Depois da morte do meu pai Essa vontade só aumentou Então, como você está? Como você está? Eu estou esperando por esse dia há muito tempo Então, eu acredito que você está fazendo aqui, vá lá, vá lá Tá bom, tá bom Olá, senhor Eu sou o Marcos, eu sou um amigo do Vitor Eu vim para o Godson para o ajudar Ele não pode falar inglês Dizia que eu estou muito feliz em conhecê-lo Pergunta se ele está bem Agradece a hospitalidade, vai Vitor está perguntando como você está, senhor Ele está muito feliz em conhecê-lo E nós estamos orgulhosos pela hospitalidade Eu estou fazendo ótimo E... Passe-lhe sobre a sua mãe E... Como ela está fazendo depois da morte do Alberto? Ele está bem Pergunta como é que sua mãe está Fala para ele que minha mãe está bem Ela está passando bem pela morte do meu pai Ah, sei lá Pergunta o que ele está escrevendo Diz que eu acabei de entrar na faculdade Sei lá Pergunta... Pergunta ser linda da aula Ele já entrou no colégio, senhor Ele perguntou se você ainda ensina na universidade Ele parou há dois anos Pergunta se você já pensou em lecionar Não, senhor Ele quer trabalhar com design Você preferirá ensinar para a pesquisa? Ele gosta dos dois Pergunta se você já quis morar em outro país Vitor vai gostar Mas primeiro ele tem que aprender uma outra língua E... Ele pergunta se você já está no Brasil Não, Marcos Eu nunca estive no Brasil E... Desculpe-me Eu preciso de restar Segue-me E eu vou te mostrar as suas mãos Nem ele estava gostando da conversa, Vitor Disse que vai mostrar nossos quartos Você vai dormir Vai descansar, será? Rúss 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 Esperanton. Yes! Bianco! Yes! Oh!